Na aula passada, nós trabalhamos com esse conceito de geossistemas, que é uma perspectiva de sistemas aplicada aos estudos do meio físico e biótico. Então, que a gente identifica elementos, tipo a água, o solo, a rocha, o clima, e a gente começa a pensar nas relações entre esses elementos. E que muitas vezes, quando a gente vai estudando essas relações, e vai crescendo o nosso escopo de análise, começam a aparecer padrões que a gente chama de propriedades emergentes, que a gente não consegue ver se a gente estudar só cada partezinha separada, a gente só consegue entender quando a gente consegue entender as relações entre um sistema mais amplo. E é um sistema que é o geossistema, mas que vai se articular também com sistemas sociais, sistemas econômicos, a gente vai trabalhar com a ocupação do solo, com o uso de recursos naturais também, nessa perspectiva. E que esses sistemas, a gente sempre vai ter combinações de diferentes tipos, de solo, de rocha, e que a gente pode trabalhar em diversas escalas. Desde uma escala global, pensando a biosfera, geosfera, hidrosfera, até uma escala local, que a gente chama de geotopo. O que só existe naquele lugarzinho em relação ao meio físico, ao meio biótico, o que aquele lugar é específico em relação ao entorno. Quanto mais a gente amplia, mais a gente tem que generalizar, simplificar. Quanto mais a gente foca em um lugar, a gente começa a trabalhar com especificidades daquele lugar. Então, o tema de hoje é uma extensão dessa ideia de geossistemas. Nós vamos trabalhar com a geodiversidade. Talvez uma coisa interessante também sobre o geossistema que a gente viu, nós sabemos que tem alguns geossistemas que são mais frágeis do que outros. Uns conseguem se manter em equilíbrio, suas características, sofrendo algum tipo de impacto, outros menos. E aí, às vezes, quando sofre um impacto muito grande e sai do equilíbrio, esses sistemas ou eles podem se acabar, se degradar, ou eles podem tentar depois retornar a esse equilíbrio anterior, ou às vezes se adaptar a uma nova característica. Às vezes não consegue voltar ao que era antes, mas se adapta a uma nova maneira de funcionar esses sistemas. Bom, o objetivo da aula de hoje, no inicinho, enquanto talvez ainda pode ter mais alguma pessoa para chegar, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito básico de geossistema e geodiversidade, e depois nós vamos fazer uma atividade prática, pensar como a gente aplicar esses conceitos na região metropolitana de São Paulo, que a gente vai usar o programa OQGIS. Nós não vamos fazer nada assim muito complexo no OQGIS, só para vocês verem como essas informações são estruturadas espacialmente sobre o meio físico. Obrigado. A ideia é muito mais a gente usar isso como um estímulo para reflexão do que realmente um aprendizado técnico de cartografia, de opressamento, que isso tem uma disciplina para isso, que é só mais uma atividade prática mesmo, para a gente olhar e pensar. Seria essa a ideia. Quando a gente fala de geodiversidade, a gente pode estar falando de diversas coisas. Então, quando a gente fala assim, o patrimônio da geodiversidade, o que a geodiversidade pode trazer de relevante para o ser humano, que a gente costuma valorizar como geodiversidade. Uma relação importante é de biodiversidade e geodiversidade. Normalmente a gente considera a biodiversidade importante, que é a riqueza de espécies no mundo. E existe uma relação muito interessante assim, quando você tem uma diversidade de ambientes do meio físico, tipo um lugar mais seco, um lugar mais úmido, um lugar com um tipo de rocha, com um tipo de relevo diferente de outro, quanto mais ambientes diferentes a gente tem, em cada ambiente desse a gente vai ter espécies diferentes também. Então, a geodiversidade no território, na paisagem, leva a uma maior biodiversidade também. Porque se fosse neoplaneta, tem que ter igualzinho. Então, essa relação de lugares mais geodiversos costumam também ter maior biodiversidade também. Vocês já fizeram alguma disciplina de biodiversidade? Já faz parte do... Vocês chegaram a ver conceito de biodiversidade alfa, biodiversidade beta e gama? Eu acho que vimos, mas eu não lembro não. Tá. A alfa é quando é no lugar. A beta é quando você pega diferentes ecossistemas juntos, numa perspectiva um pouco maior. E a gama é quando você soma... Você fala assim, alfa é a quantidade de espécies daquele lugarzinho. Beta é a quantidade de ecossistemas diferentes. E a gama é quando você pega todos esses ecossistemas diferentes e conta as espécies em todos eles juntos. É uma perspectiva maior. Você vai ampliando. Então, a geodiversidade trabalha muito com esse conceito da geodiversidade beta. Porque você vai ter diferentes ambientes do meio físico, com características do meio físico diferentes, e cada um vai abrigar um ecossistema diferente. Outra questão que a gente fala na geomorfologia, são as paisagens notáveis de relevo. Então, a gente tem uma grande cadeia de montanhas, uma cachoeira, uma praia. São lugares que são muito bonitos, e que normalmente começam a ter uma relação de estética, das pessoas quererem ir lá para ver, e muitas vezes até uma relação cultural com as pessoas que moram no lugar, e passam a gerar certo tipo de afetividade, de valores, de emoções relacionados à paisagem de onde elas vivem. A gente tem a questão paleontológica, que são os fósseis que contam a história dos seres vivos ao longo da Terra, ao longo da história da Terra. E muitas vezes é importante a gente preservar certos sítios paleontológicos, para não perder essa informação sobre como foi evoluindo a vida na Terra. A gente tem o conteúdo espelhológico, que tem toda uma diversidade de espelhotemas nas cavernas, que servem para fins de estudo, fins de turismo também. Tem toda uma biodiversidade especial nas cavernas. Cada caverna tem espécie que só existe naquela caverna, que foi um animalzinho que entrou lá dentro e se adaptou àquela caverna, e só vive lá, por exemplo. Tipos de insetos, peixes, outros tipos de animais. E que aí também é muito importante a gente preservar esse patrimônio das cavernas também. E tem o patrimônio mineiro. Porque muitas vezes, principalmente nessas áreas muito geodiversas, tem o interesse mineral também de exploração, que acontece ao longo da história. Então, muitas vezes, a gente tem vestígios históricos de minerações do passado, que depois foram abandonadas, mas que contam a história da sociedade naquele lugar. Então, por exemplo, tem aquelas minas de ouro que entram dentro daquelas cavernas com os túneis, e que inclusive hoje em dia são utilizadas até para questões turísticas. Você entra no carrinho lá de mineração, vai andando lá no trilho dentro da caverna, para conhecer como era feito isso antes, por exemplo. Isso tudo faz parte do patrimônio histórico da humanidade também, que é associado à geodiversidade. Quando a gente fala de ecossistema, que normalmente a gente vai estudar muito na ecologia, muitas vezes a gente foca mais na questão dos seres vivos. Ele é dentro da perspectiva de sistemas, que a gente já viu os geossistemas, mas, na verdade, o ecossistema, quando a gente vai ver a definição dele, ele se divide em duas coisas. A gente tem a comunidade, que seriam realmente os seres vivos, e o biótopo. O biótopo seriam os elementos do meio físico, os processos do meio físico que dão suporte para a existência dessa comunidade. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente também está falando dos elementos do meio físico, que fazem parte desse sistema também. E uma coisinha que eu queria acrescentar nessa figura é o ser humano, que está aqui, às vezes, caçando, comendo, cortando a árvore e tudo, mas justamente para pensar que a gente também faz parte desse sistema também, dessa comunidade de seres vivos. Então, a gente fica aqui na nossa comunidade aqui também. Então, aqui, nesse lado de cá, a gente vai trabalhar com a geodiversidade. E do lado de cá, a gente vai trabalhar com a biodiversidade, que uma está relacionada com a outra. Mas só para vocês lembrarem, onde que a gente está trabalhando com geodiversidade nessa aula de hoje? Então, tem essa questão da diversidade de ambientes, que eu falei para vocês, que a geodiversidade gera a biodiversidade. Tem essa questão dos ambientes singulares. Às vezes, tem uma combinação específica de solo, rocha, relevo, clima e de recursos hídricos, que só existe naquele lugarzinho. E isso leva a ter espécies de seres vivos que só existem naquele lugar também. E que se você, por exemplo, degrada aquele lugar, você extingue essas espécies. Eu falei para vocês na questão das cavernas, mas tem, por exemplo, topos de montanhas. É muito comum ter esse tipo de coisa, de ambientes também, singulares. Então, é interessante a gente pensar nessa questão. E tem essa questão da diversidade de recursos também. É interessante, por exemplo, para um país, ter uma diversidade de recursos diferentes no seu território. Diferentes recursos minerais, diferentes climas, diferentes recursos... acesso a recursos hídricos, em períodos do ano diferentes. Isso tudo são possibilidades de ocupação, de desenvolvimento, de uso, que são tragos. Se fosse tudo igual dentro do território de uma comunidade, você, às vezes, teria muito de um recurso, mas não teria de outro. Então, essa questão de ter uma diversidade é um leque a mais de possibilidades de uso também para os seres humanos. Então, eu falei, não é só para os animais que tem uma diversidade, mas tem uma diversidade de possibilidades de ocupação, de possibilidades de utilização dos recursos naturais. Só para dar um exemplo para vocês, esse aqui é um projeto de pesquisa que eu participei do Quadrilátero Ferrífero. O Quadrilátero Ferrífero fica em Minas Gerais, pega, tipo, a cidade de Belo Horizonte, Ouro Preto, é um conjunto de... uma região de Minas Gerais que ela tem uma geodiversidade muito alta. Por causa da história da terra que foi dobrando as rochas e tudo, e ele fica dentro do bioma Mata Atlântica. Só que o bioma Mata Atlântica tem diferentes tipos de vegetação. Então, nesse lugar do Quadrilátero Ferrífero, só muitas montanhas, tem muito o que a gente chama de campos de altitude. E que tem muitas espécies endêmicas. Por exemplo, naquela montanha lá, que tem aquele tipo de rocha específico, só tem aquele tipo de... tem uma vegetação, um certo tipo de sapinho, sei lá, ou de inseto que só existe lá, por exemplo. E, pela lei, tem uma lei de proteção da Mata Atlântica, que fala assim, que sempre que você desmata uma vegetação associada ao bioma Mata Atlântica, você tem que preservar um outro ecossistema com características semelhantes. E aí fica aquela coisa, vai minerar, por exemplo, uma montanha lá, porque tem muito interesse de mineração, onde que você vai achar uma outra montanha que tem características semelhantes? É difícil. O mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero tem mais de 150 tipos de rocha diferente. Aí, nesse projeto, o que a gente fez? A gente agrupou em 20 tipos, grupos de rocha, que geram ambientes semelhantes para as plantas, para os animais, e fez um mapa. Olha só, todas essas classes aqui são os tipos de rocha. Acho que talvez se eu apagar a luz, vai ficar um pouco melhor. Isso, melhorou um pouco. Então, o que a geodiversidade pode ajudar nesse processo? Se vai ter uma mineração, por exemplo, numa área de canga ferruginosa coraçada, por exemplo, que é um tipo de ambiente, então, o primeiro indicativo de onde vai poder achar um ecossistema semelhante é achar um outro lugar onde tem canga ferruginosa coraçada, por exemplo. Lógico que depois vai ter que fazer um levantamento biótico em campo para complementar, para saber se é igual mesmo, mas o mapa da geodiversidade ele dá um indicativo de como você pode também usar isso para preservar a biodiversidade, para não, por exemplo, minerar todas as cangas coraçadas e aí não ter mais e aí as espécies que vivem em canga coraçada são extintas, por exemplo. Então, é um jeito de utilizar esse tipo de informação. Um outro tipo, que aí eu trouxe esse exemplo que foi feito na bacia do rio Xingu, porque às vezes tem áreas, principalmente quando a gente vai, por exemplo, Amazônia, Norte do Brasil, que estão muito pouco estudadas do ponto de vista biológico. E às vezes a gente não sabe nem onde começar a estudar, levantar que áreas que são mais importantes. Então, uma porta de entrada é o estudo da geodiversidade também. Então, nesse exemplo, vocês veem o método, pegou a bacia do rio Xingu e dividiu ela num tanto de quadradinho. Então, se a gente pegar essa areazinha aqui, essa areazinha aqui, que é um quadradinho, aqui tem vários tipos de mapas relacionados a questões da geodiversidade. Geologia, relevo, contatos estruturais, que são as falhas das rochas, depois a gente vai ver isso na semana que vem, tipos de hidrografia, tipos de canal diferente, que fazem formatos diferentes, tipos de solo, padrões paleontológicos, potencial paleontológico, ocorrências minerais, tem várias coisas. E aí eles dividiram em quadradinhos, aqui está só nesse exemplo, mas eles dividiram a bacia inteira em quadradinhos. E aí em cada quadradinho desse, eles vão contando. Nesse quadradinho aqui, tem seis tipos de rocha, mas tem cinco tipos de relevo, tem um tipo de contato estrutural, tem três tipos de hidrografia, tem um tipo de padrão de rocha, drenagem. E aí no final, eles somaram toda, cada um, esse quadradinho, mais esse, mais esse, mais esse, e fizeram a somatória da geodiversidade em cada um desses quadradinhos, para ver que quadradinhos tem uma maior geodiversidade. Com isso, você pode criar um mapa depois, mostrando as áreas mais escuras, são as áreas onde tem maior geodiversidade, e as áreas mais clarinhas, são as áreas onde tem menos. E para que que isso é útil? Provavelmente essas áreas com maior geodiversidade, aqui, 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 são as áreas onde também vai ter maior biodiversidade, porque vai ter uma maior diversidade de ecossistemas. Então, elas poderiam ser áreas interessantes para fazer um levantamento para a criação de unidades de conservação. Então, é um primeiro direcionamento, como você não tem recurso para estudar a bacia inteira, pelo menos você consegue priorizar algumas áreas. que podem ser interessantes em relação à diversidade. Então, é uma maneira de usar geodiversidade também para políticas de preservação ambiental. Lógico que, provavelmente, essas áreas também podem ser áreas de interesse mineral, porque pode ter uma diversidade de rochas e tudo. então tem que conciliar todos esses objetivos de uso, as pressões de diferentes atores também. uma outra maneira, diferente de cortar quadradinhos, é o que a gente chama de mapa de kernel, uma outra maneira de visualizar. A ideia seria o quê? Pega mapa de rocha, mapa de solos, mapa de relevo, cruza esses mapas uns com os outros, e aí, com isso, depois que você cruza, você fala, nesse polígonozinho aqui, tem um tipo de combinação de rocha, relevo e solo, então você marca um pontinho no meio. Outro polígono tem outra combinação de rocha, relevo e solo, você marca outro pontinho. E aí você vai criar um instante de pontinho. para essa técnica de mapa de kernel, ele, cada pontinho desse, você cria uma montanhinha, como se fosse isso, e depois você soma as montanhinhas. Seria mais ou menos essa a ideia, se você tem as montanhinhas individualmente, quando você soma elas, você cria um padrão, do lugar que tem mais denso, onde tem maior geodiversidade, e depois vai diminuindo. Seria isso. E aí, um exemplo de aplicação, o pessoal fez um estudo, fazendo para o Brasil, mostrando as áreas mais escuras, são as áreas com maior geodiversidade. As áreas menos escuras, são as de menor. O mapa aqui está bem ruinzinho, mas depois nos slides, se vocês vão poder ver, se vocês abrirem, eles também colocaram os lugares que tem os geoparques. O que são os geoparques? São áreas, que é um programa da Unesco, de valorização da geodiversidade, são áreas que têm interesse turístico em relação à geodiversidade. por causa de paisagens notáveis, patrimônio paleontológico, arqueológico, de Minas também. Não é uma unidade de conservação, que não pode ser degradada e tudo, mas tem programas para estimular o turismo, para estimular o uso sustentável dessas áreas. Aprovado mesmo no Brasil, a gente tem poucos. Araripe, é praticamente só Araripe, lá no Nordeste. Mas a gente tem várias propostas, essas que estão em amarelos, são propostas que já foram feitas para o ano, mas que o Brasil mesmo ainda não teve recurso para estruturar esses geoparques. A CPRM só levantou os potenciais. Mas é interessante a gente cruzar os lugares onde tem propostas com os lugares onde tem maior geodiversidade. Será que tem uma área, por exemplo, com grande geodiversidade que não tem proposta de geoparque? Poderia ser aproveitada em relação a isso? Então, esse tipo de levantamento pode ser feito. Então, como que a gente protege a geodiversidade? Dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente tem um tipo de unidade de conservação específico. Lógico, todo tipo de unidade de conservação pode proteger uma área que protege tudo. Ecossistemas, os recursos naturais, tudo ao mesmo tempo. Mas tem uma específica que chama Monumento Natural que é bem voltada para a questão da geodiversidade. São justamente essas áreas notáveis de relevo, de rochas. E ela é até bem diferente dos outros tipos de unidade de conservação de proteção integral porque a maioria das unidades de proteção integral, tipo um parque, por exemplo, você tem que tirar todo mundo que vive lá. O Monumento Natural não precisa. ele pode ter áreas privadas, mas a área privada, o proprietário não pode descaracterizar a paisagem. Então, às vezes, ele pode até soltar uma vaquinha, uma coisa assim, mas ele não pode, por exemplo, fazer um empreendimento de mineração lá que vai alterar a paisagem. Ou ele não pode, por exemplo, desmatar tudo, né? Vai mudar a visão da paisagem, alguma coisa assim. Ele pode, às vezes, né? Ele já tem uma casa lá antes de ter criado a unidade de conservação, ele não precisa destruir a casa dele. Ele pode deixar lá quietinho, por exemplo. Pode ter, por exemplo, um hotel, transformar em um hotel, numa questão de geoturismo, alguma coisa assim. Um outro tipo é o tombamento. Que aí não é pelo sistema ambiental, de órgãos ambientais, mas é pelo sistema de patrimônio histórico que pode tombar uma paisagem e falar que essa paisagem tem que ser mantida como ela está. E isso inclui tanto os elementos naturais quanto os elementos históricos de ocupação também. Então, é uma outra forma, né? De tentar proteger um patrimônio de geodiversidade também. E a gente tem os geoparques que eu falei para vocês já, né? Que é essa questão mais relacionada ao turismo, relacionada à geodiversidade. Tem esse conceito de hotspot de geodiversidade. Quando vocês fizeram a disciplina de biodiversidade, vocês viram o conceito de hotspot da biodiversidade? Ou não? Sim? Alguns? É que cada professor, né, leva a disciplina de um jeito um pouco diferente. A ideia de hotspot de biodiversidade é que são áreas que são muito relevantes do ponto de vista da biodiversidade, tem muitas espécies, mas que estão sofrendo uma ameaça de destruição premente, né? Se não tomar cuidado, vai terminar e essas espécies vão ser extintas. O conceito de hotspot de geodiversidade é mais ou menos na mesma linha. São áreas que têm uma alta geodiversidade, mas que estão sofrendo uma pressão muito grande que pode destruir essa geodiversidade. Então, por exemplo, pode ser que você tenha uma área que tenha toda essa geodiversidade que a gente está conversando, mas que, por causa do crescimento urbano, degradação da paisagem, interesses de mineração, pode ser que elas estejam em risco. Então, um exemplo, né, de mostrar um exemplo aplicado para vocês, o pessoal fez um mapa lá no Ceará, que eles falam assim, qual que é a ameaça de geodiversidade no Ceará? Então, eles veem assim, quais áreas que não estão protegidas por unidade de conservação? Que área que está protegida? Está protegida, né? Que áreas, por exemplo, que têm degradação do solo? Porque lá tem muito essa coisa da desertificação, né? Quando você usa para a passagem de mais, desmata, né? Lá na Caatinga. E aí, que lugares que o uso do solo também pode ser um risco, né? Para pôr mineração, crescimento urbano. E aí, combinando esses mapas, eles colocaram um mapa de ameaça à geodiversidade. Mais escuro, onde está mais ameaçado, mais claro, menos ameaçado. Depois, o que é que eles fizeram? Eles cruzaram o mapa de ameaça com o de geodiversidade, que usou aquela técnica de Kérner, né? Que eu expliquei para vocês. Cruzando os dois, você acha que cria um mapa de sensibilidade. Onde as áreas mais escuras são aquelas áreas que têm alta geodiversidade e um alto grau de ameaça. E aí, por exemplo, a área no entorno de Fortaleza, né? Por causa do crescimento urbano. E também um pouquinho em Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, algumas áreas. Então, assim, se fosse pensar áreas que têm uma maior prioridade para a preservação dessa geodiversidade, nós poderíamos pensar primeiro em Fortaleza e depois essas outras três áreas. E lembrando aquilo que a gente já conversou, provavelmente essas áreas de maior geodiversidade são as áreas que também têm maior biodiversidade, da mesma maneira. Então, você pode pensar na política de preservação, de conservação conjuntas, das duas coisas. E só para a gente fechar um pouco essa parte conceitual de geodiversidade, quando a gente fala, né, começa a ideia de diversidade, a gente pensa, a história começou com a ideia da biodiversidade. Principalmente áreas nativas, que a gente pensa os ecossistemas, vê quantos seres vivos têm lá e fala, essa é a diversidade biológica. Depois, o pessoal começou a pensar da geodiversidade, né, que é o que a gente explicou até agora. A geodiversidade é um suporte para aumentar a diversidade biológica. Depois, a discussão foi ampliando. Pensando, áreas agropecuárias, vocês acham que tem biodiversidade em áreas agropecuárias? Mas tem, tem diversos tipos de plantas, de culturas, de animais, vacas, cavalos, cabras, tudo isso são seres vivos. Até de pragas, né, também. Todos isso são seres vivos, e eles são parte da biodiversidade. Pode não ser a biodiversidade nativa, mas tem uma diversidade, né. Por exemplo, a gente pode falar de diferentes tipos, por exemplo, de sementes de feijão, por exemplo, que as comunidades tradicionais foram trabalhando ao longo dos séculos, e cada comunidade tradicional tem um tipo de feijão diferente. Isso é uma diversidade biológica. Então, a gente pode falar de agroecossistemas, pensando que existe um processo, né, de plantas, animais, insetos, uma cadeia trófica, né, que a gente fala, dentro das áreas agrícolas, que contribui para a diversidade biológica. E a gente pode ampliar ainda mais a nossa discussão. Áreas urbanas, você acha que tem biodiversidade? Sim. Onde que está a biodiversidade urbana? Animais, insetos e tudo mais, né. Então, aí, isso despontou uma área nas últimas décadas que o pessoal chama de ecologia urbana, que estuda a biodiversidade nas áreas urbanas, que muitas vezes não é nativo, né. Mas é, tem, a gente traz planta, traz animal de tudo quanto é lugar, intencionalmente e não intencionalmente, que está ocupando as áreas urbanas. Então, a gente tem os ecossistemas urbanos que contribuem para a diversidade biológica. Aí, expandindo mais ainda, né, essa discussão, a gente fala hoje em dia da sociodiversidade. A gente está falando da diversidade de culturas humanas, de formas de ocupação do solo, né. Muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, com comunidades tradicionais que desenvolveram formas de relacionar com aquele sistema, né, físico, biológico, ao longo das décadas, das gerações. E a importância de preservar a sociodiversidade como uma forma de preservar a biodiversidade e a geodiversidade também. Então, a gente fala, né, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades, né, de caissaras, agricultores tradicionais, tem várias comunidades tradicionais e cada uma delas foi desenvolvendo uma maneira de se relacionar com a paisagem onde elas vivem, com o território onde elas vivem. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com essa ideia de também fazer, trabalhar com a conservação da sociodiversidade como uma maneira de preservar, por exemplo, as diferentes sementes de feijão, por exemplo, né. Então, se você expulsa todas as comunidades quilombolas, as indígenas das áreas onde elas vivem, de agricultores tradicionais, familiares e tudo, você perde essa diversidade biológica também. Então, nós estamos trabalhando com diversas diversidades. Por isso que eu falei na aula passada que a gente vai trabalhar mais esse tema numa disciplina nova, né, que a gente vai começar no ano que vem, que chama biodiversidade, geodiversidade e paisagem. E que esse tema que a gente está vendo essa semana, a gente vai expandir, né, para uma disciplina inteira que vai ser parte, vai ser uma disciplina obrigatória, né, do planejamento territorial no currículo novo. Mas a gente não vai deixar de dar nessa disciplina porque é o inicinho, né, o conceito básico para a gente ver também as outras questões de meio físico, tá. Então, vamos passar para a nossa atividade prática. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o QGIS. Às vezes, quando você tenta digitar no computador, tem vários QGIS, né. Então, só para vocês verem aqui, eu vou abrir aqui. Quando você digita assim, QGIS, né. É o QGIS Desktop 3.32.2 que é o que deve estar instalado para vocês, né. Não é o designer, nem nada. É o QGIS Desktop, tá, para vocês abrirem. E aí, deve abrir essa telinha para vocês. De todos vocês, está em português? Algum de vocês está em inglês? Às vezes, abre em inglês, mas não deve estar, não, né. Então, tá. Eu vou voltar lá para os slides. Então, para quem é a primeira vez que vocês estão vendo o QGIS, às vezes, vocês podem achar esquisito ter um tanto de botão, né, para todo lado. Então, vamos nos familiarizar, né. Então, a gente tem uma área onde a gente vai exibir os mapas, uma área onde a gente vai colocar as camadas de informação que a gente pode colocar para visualizar como mapa ou não, e colocar umas em cima das outras. Tem um lado aqui que não sei se abriu para vocês, às vezes abre ou não, que é o de ferramentas, né. Mas tem muitas ferramentas que a gente acessa por aqui, se não tiver aberto, né, tem essa grade engrenagenzinha, mas nós não vamos usar tanto essa de cá. A gente vai usar as ferramentas que a gente acessa mais básicas, que a gente acessa nos menus aqui, nesses botõezinhos aqui, tá bom, gente? Nós vamos usar algumas bases de dados que eu já pedi para vocês baixarem, né. Quem ainda não baixou, está no Moodle, a base de dados para disciplina. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Está aqui, ó. Arquivo para a prática de geodiversidade. Vocês estão vendo? Então, vocês vão abrir esse arquivo observado, né, .zip, e vão descompactar em uma pasta no computador de vocês, tá. Tem um... Os slides de aula estão aqui também. Então, se vocês quiserem baixar para ir acompanhando. Os slides de aula que estão dentro do arquivo zip estão meio desatualizados, mas acho que dá. Muda muito pouca coisa. Então, vocês vão... Vocês podem abrir, baixar, descompactar em uma pasta para vocês, tá. Eu queria, né, pedir de novo, né, o pessoal que já está aí, que já fez, né, disciplina de cartografia e geoprocessamento, já conhece sistema de informação geográfica. Vocês podem ajudar quem ainda está tendo o primeiro contato agora. Eu também estou aqui para ajudar. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer dúvida, né, em qualquer etapa da aula, vocês levantam a mão que a gente vai aí para ajudar. O importante é todo mundo estar junto na mesma etapa, tá. Agora nessa atividade. Certo? Então, nós vamos trabalhar com quatro camadas de informação. uma é a geomorfologia, que a gente tirou do site do IBGE, que tem um mapa de geomorfologia do Brasil, né. A pedologia, que é do Instituto Florestal, que é um site que chama DataGel, né, que é da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, que tem um mapa de solo do estado de São Paulo. De geologia, tem a base da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, então no site dele dá para baixar. E está disponível também no DataGel da Secretaria de Meio Ambiente. E o uso e cobertura do solo, também da Secretaria de Meio Ambiente, chama CPLA, que é a coordenação de planejamento, né, e também está disponível no DataGel. Só para vocês saberem de onde que a gente tirou essas informações, né, às vezes elas são feitas por um órgão, mas, por exemplo, o IBGE e o DataGel, eles concentram diversas informações espaciais sobre o meio ambiente. Então, eles são uma fonte, né, de acesso a esse tipo de informação, tá? Bom, então tem um arquivo dentro do arquivo compactado que vocês baixaram, que chama rmsp.gpkg, né, que é a região metropolitana de São Paulo, rmsp, né, e gpkg é um tipo de formato que chama geopackage, que é o formato mais moderno que a gente tem utilizado hoje em dia para colocar as informações espaciais. Então, ele abre no QGIS, em outros programas de sistema de informação geográfica. Então, a ideia é vocês irem, vocês vão entrar assim, camada, né, gerenciador de fontes de dados, tá? Então, no menu camada, gerenciador de fontes de dados, que também dá para apertar Ctrl L, né, dá para abrir. Aí vai abrir uma janelinha onde vocês vão, né, entrar aqui numa, tem várias abas. Ah, eu quero um tipo de formato de tal, tal, tal. A gente vai escolher o formato geopackage. Aqui. E aí aqui, nas conexões, vocês vão escolher, né, o lugar, abrir aqui e escolher o lugar onde está o o geopackage de vocês. Quando vocês abrirem e conectarem, né, vocês vão ver que tem várias camadas de informação, que é essa que eu falei para vocês, solo, rocha, tem um limite da região metropolitana, que é só uma linha de limite, né, que são os temas que a gente vai utilizar. E aí vocês vão selecionar, né, e vão clicar aqui em adicionar, que isso vai adicionar para a nossa lista de camadas aqui. Então, essa que é um pouco a ideia. Você tem que conectar, achar onde está o arquivo, conectar e adicionar, tá? É, agora apareceu tudo, tudo bem. Mas essa que é a ideia, né? Vocês vão clicar em novo, depois em conectar e adicionar as camadas, né, selecionar as camadas e adicionar elas, tá? Quando vocês fizerem isso, vai, é, aí vai aparecer as camadas aqui do lado de cá, tá? para vocês na parte de camadas, tá certo? Só uma coisa assim, já que a gente já começou a abrir os dados, tem uma prática que é boa, que é a gente gravar o nosso projeto. Então, a gente vai em projeto, né, e vai em salvar como e grava o projeto de vocês. Só para, no caso, né, de repente travar o computador, vocês perderem alguma coisa, vocês terem, né, um lugar gravado para vocês não terem que voltar do zero. E aí, de tempo em tempo, é sempre bom, né, clicar no botãozinho de, que a gente tem aqui, ó, de salvar, né, para gravar direitinho para vocês não perderam o que vocês forem fazendo na atividade, tá bom? É, então, todo mundo conseguiu adicionar as camadas? Alguém não conseguiu ainda? Todo mundo? Não tem vergonha de levantar a mão, tá, gente? Precisando, a gente vai e para e ajuda cada um de vocês. Então, tem algumas ferramentas, vocês vão ver nossas ferramentas de zoom, só para vocês familiarizarem, né, tem uma mãozinha que é para vocês arrastarem o mapa de um lugar para o outro, tem as ferramentas de lupa para aproximar, para afastar, você pode clicar e arrastar, assim, para dar um zoom em uma área para selecionar, né, e tem esse botãozinho aqui que ele volta para o zoom anterior, se de repente você deu um zoom que não se perdeu, não sabe onde é que está, você pode voltar à visualização anterior. E, além disso, se vocês quiserem voltar a visualizar o mapa, a base de dados de vocês na tela inteira, vocês podem clicar em alguma das camadas com o botão direito e selecionar essa opção aproximar para camadas, tá, que aí volta a visualizar a região metropolitana de uma maneira geral. Só se de repente o mapa fica em branco para vocês, sabe o que fazer? Clica com o botão direito aproximar para a camada, cai e volta, né, vocês conseguem voltar onde vocês estavam antes. É muito, é se dessem que vocês podem explorar, ah, eu quero ver tal região com detalhe, vou dar um zoom lá, né, agora eu vou voltar de novo, aí dá para vocês manipularem a visualização para vocês. o que eu vou pedir para vocês, desmarquem algumas das camadas, vamos deixar marcada só a camada de rocha, quando você tira o tiquezinho ela desaparece no mapa. Então a gente vai deixar só a de rocha, alguma coisa para vocês aprenderem, vocês podem, se você clicar e segurar o mouse, vocês podem passar uma camada para cima das outras, se vocês quiserem, né, eu quero ver uma informação por cima, outra por baixo, também dá, e a gente vai, é, vai clicar com o botão direito aqui nessa camada de rochas e escolher essa opção abrir tabela de atributos, tá, para vocês entenderem que informação que tem por trás desse mapa, porque o mapa tem diversos polígonos, né, que informação que a gente tem para cada um desses polígonos. Então quando a gente abre a tabela de atributos, é, vai abrir uma tabela para vocês, vocês conseguiram abrir a tabela? Abriram? Aqui eu dei, ela tem um tanto de informação, eu dei, eu fui rolando a barrinha até chegar aqui no litotipo 1, que é o que a gente vai utilizar, que é, litotipo 1, cada linha dessa, gente, é um polígono, então cada polígono desses aqui equivale a uma linha, tá, então eu falo assim, no polígono 1, a rocha principal é x, disto, depois o polígono 3 é conglomerado, na semana que vem nós vamos ver esses diferentes tipos de rocha, por enquanto é só para vocês saberem que essas informações estão armazenadas. Tem uma outra segunda coluna que é o segundo tipo de rocha mais comum encontrado, tem a classe da rocha que a gente vai ver na semana que vem, ela é uma rocha que foi gerada, por exemplo, por sedimentos ou por uma lava, né, que se solidificou, ígnea, metamórfica, pela compressão, assim por diante. Então, vocês veem assim, que dentro de uma base de dados de geologia, a gente tem diversas informações que a gente armazena no sistema de informação geográfica. É um pouco essa ideia para vocês entenderem um pouco como que armazena essas informações, né, como que faz esses mapeamentos. se vocês clicarem aqui no botãozinho no 1, por exemplo, né, na linha 1, aqui nesse 1zinho, vocês vão selecionar essa linha e aí vocês vão conseguir visualizar no mapa que lugar que é essa linha. Ele vai colorir, né, vai sublinhar no mapa com uma cor diferente, né, colorir no mapa onde que está. com isso a gente consegue, né, fazer essa relação da tabela com o mapa. Se vocês também clicarem em algum polígono do mapa, ele vai marcar na tabela onde que é essa linha também correspondente. Só que como tem muitas linhas, às vezes vão ter que rolar, né, e tudo, mas está lá, tá? São maneiras da gente explorar, né, eu quero saber onde está tal tipo de rocha, eu quero saber que informação que tem desse polígono, esse tipo de coisa. Então, se vocês clicam nesse botãozinho no alto de selecionar, tá vendo aqui selecionar, né, vocês podem clicar em algum lugar do mapa com esse botão de selecionar e aí ele vai mostrar onde que está na tabela. E se vocês quiserem apagar a seleção de vocês, tem um botãozinho aqui que é apagar seleção, tá? mais para vocês aprenderem a utilizar esse tipo, é uma coisa bem básica de sistema de informação geográfica, mas mais para vocês aprenderem, né, como que a gente explora esse tipo de informação, tá? E aí, eu vou sugerir que vocês escolham algum polígono, vem, achem no mapa e depois apaguem a seleção só para vocês treinarem um pouquinho, tá bom? agora, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer o nosso primeiro mapa colorido, a gente vai clicar nas rochas, na camada de rocha, que está só ela, né, com o tiquezinho, e a gente vai nessa opção que chama propriedades, tá? Para a gente falar como que a gente quer colorir o nosso mapa. Todo mundo colocou com o botão direito, propriedades, aí, vai abrir uma janela que chama propriedades da camada, que tem várias informações, vocês vão escolher simbologia, simbologia como que nós vamos colorir o nosso mapa. Então, vocês vão escolher, tem várias opções, a gente vai escolher categorizado, que é uma cor para cada tipo de rocha que a gente quer. O valor, que a gente vai falar, lembra que na tabela a gente tinha uma coluna que chama litotipo 1, que é o tipo de rocha, a gente vai escolher, o valor vai ser o litotipo 1, que a gente vai escolher, falar uma cor para cada tipo de rocha. E, clica no símbolo, né, a gente vai escolher esse símbolo aqui, que aí ele vai acender para vocês umas opções, tá? Então, vocês vão clicar no... É nesse símbolo aqui, vocês vão clicar aqui em símbolo, tá bom? Que aí vai abrir uma janela de configuração de símbolos, tá? Então, vão com calma nessa parte, que é muitas opções. Clica aqui no símbolo, vai abrir a janela de configuração de símbolos, vocês vão clicar em preenchimento simples, tá? Clicou em preenchimento simples, vai aparecer aqui embaixo cor do traço, tá? Esse cor do traço vocês vão colocar para ser transparente, tá? Por que que a gente está colocando transparente? Porque o nosso mapa, ele tem muitos polígonos. Se a gente for colocar traço em volta, né, um limite preto, uma linha preta em torno de cada polígono, a gente não vai conseguir enxergar as coisas direito. Então a gente quer só que colore, mas que não faz, colore cada tipo de rocha, mas que não cria uma linha preta em torno de cada polígono, tá? Dá pra fazer sem isso? Dá, mas é mais pra vocês pra ficar bonitinho, tá, gente? A gente trabalha, né, com fazer uma visualização legal. Tem isso aqui, gente, olha, desculpa, eu esqueci de falar pra vocês, vocês clicam nessa setinha aqui pra baixo, tá? Que aí vai abrir essa opção pra selecionar o traço transparente, tá? depois vocês, aí, acertou as opções direitinho aqui, vocês vão clicar em classificar. Quando clicar em classificar, aí ele vai colocar cada uma das camadas com uma cor diferente. E aí vocês clicam em OK. Gente, nós vamos fazer isso pra cada uma dessas camadas, então assim, vocês já aprenderam passo a passo agora, né, depois vai ficar fácil, tá? E aí vocês vão ver aqui o mapa, né? De novo, depois o preenchimento transparente. Tá, transparente. Aí você vai aceitar tudo, né, fechar essas janelas e vai clicar aqui em classificar e OK. Tá? Classificar e OK. Vocês conseguiram gerar o mapa colorido pra vocês? Apareceu? Então, esse mapa, se vocês, aqui tem uma opção de uma setinha pra baixo na camada de baixo, acho que vocês podem abrir e vocês vão ver cada uma das cores, né, a legenda do mapa de vocês. É muita cor, tá? Então, assim, normalmente nem aconselhar eu fazer um mapa com tanta cor assim, porque depois a gente fica lá, ah, tem um amarelo, qual que é o amarelo, né? Mas só visualmente pra vocês, né, pra vocês verem, vocês conseguem ver cada tipo de rocha aqui, né? pra vocês verem, ó, esse aqui é um tipo, esse aqui é outro tipo, né? Se você tem um botãozinho, vocês estão vendo no menu que tem um botãozinho que é um I, com uma bolinha? Lá no alto, vocês clicam nesse botãozinho do I da bolinha, que é o botão de informação, e clicam em algum polígono do mapa. Ele vai abrir uma janelinha do lado, mostrando todas as informações daquele polígono. Tá lá no alto, no QGIS, no menu, lá no alto. Conseguiram achar? Então, é uma maneira também, quero explorar o meu mapa, quero saber o que é aquele polígono que tá com aquela corzinha lá. Aí ele vai falar todas as informações, cada linha aqui é uma daquelas colunas da nossa tabela de atributos, né? Inclusive, o nosso litotipo tá lá, conglomerado, tem conglomerados, arenitos, diamictitos e lamitos, que são os tipos de rochas principais que tem nesse polígono aqui que eu selecionei. Mas vocês podem selecionar outro também, né? Então, é uma maneira da gente explorar esse tipo de informação. Nós já passamos dessa parte, né? E aí eu queria ter uma, que vocês interpretassem o mapa que vocês estão vendo. Pensando, né, que cada cor é um tipo de rocha diferente, que áreas da região metropolitana de São Paulo, que é essa daqui, né, vocês acham que tem maior geodiversidade? Olhando no mapa. Que áreas vocês acham que tem maior geodiversidade na região metropolitana de São Paulo? mais para o leste. Vocês acham mais para o leste? Aqui? Aqui? É, e na parte que vai... Como a direção está na altura, tipo assim, ali, da Billings, para baixo. Aqui? Billings, mais ou menos por aqui, assim? Isso, ali embaixo. É aqui? Ali é o riacho, os riacho, é esse. Hã? Ali, tipo, os rios. Aqui, nos rios? Isso, tipo, em volta. Está aqui em volta, assim, né? Alguma outra região que vocês acham que tem maior geodiversidade? Acho que o norte. Norte, aqui em cima? Nessa área de cá, né? Cajamar, né? Aquela área de Franco da Rocha. Que áreas vocês acham que tem menos geodiversidade? A área mais central. Central, aqui, sim, né? Polígono Grande. Mais alguma outra área? Sudoeste. Essa área de cá, né? Tem muitos azuis aqui, né? Essa área mais azul que é muito contínua, né? Exatamente. Então, é um pouco essa ideia. Só para vocês terem que começar a interpretar visualmente, tá? É um pouco a ideia da gente fazer. E quais seriam as implicações dessa geodiversidade para os ecossistemas nativos? Onde vocês acham que teria maior... O que vocês acham que vai ter essas implicações para os ecossistemas nativos em relação a essa informação desse mapa? dos lugares com maior geodiversidade e tem maior biodiversidade? Poderíamos pensar nessa linha também. Uma boa... Uma boa... Um bom... Um bom... Um bom direcionamento. Mas alguém tem alguma ideia? Eu acho que seria mais ou menos isso. Talvez, assim, um pouco antes disso a gente poderia pensar, assim, que as rochas vão gerar ambientes diferentes, né? E aí, com os lugares que têm mais geodiversidade, talvez vai ter maior... Uma diversidade de ambientes. Acho que está bem legal nessa direção. E para a sociedade? Que implicações que um mapa desse poderia ter para a sociedade? Para que a gente usa um mapa de geologia? Gente, Então, quer dizer, existem lugares com tipos de rocha que são mais frágeis. Pode ter deslizamentos, alguma coisa assim, desabamentos. Pensar cálculo de alicerce, essas coisas de construção é uma possibilidade. O que mais, gente? Pode ser... Exploração mineral. Exploração mineral, exatamente. Então, assim, que lugares, por exemplo, a gente precisa para material de construção, rochas para construção, que é uma demanda muito grande na região metropolitana de São Paulo. Para diferentes tipos de rocha, para cada tipo de construção. Então, é importante a gente saber onde estão esses recursos também. Uma boa observação. Alguma outra ideia, gente? Olha, pode ser, mas a gente vai ter a camada de solos que talvez vai ajudar mais. Mas, realmente, o tipo de rocha vai... A rocha vai se intemperizar para gerar um tipo de solo que pode ter mais nutrientes, menos nutrientes, né? Essa é uma possibilidade. Mais alguma outra ideia? Bom, a gente vai ver ao longo da disciplina, vocês vão ver com o Christian, mas uma outra coisa interessante é pensar, por exemplo, diferentes tipos de rocha vão ter diferentes tipos de aquíferos subterrâneos. Então, algumas rochas podem ter mais água que você consegue tirar com o poço, outras menos, né? Então, é interessante a gente saber também esse tipo de potencial. Você só vê assim, tem diferentes tipos de potenciais, de limitações, né? E que a gente tem toda essa gama de possibilidade de diversidade dentro de um território. Então, agora vamos para a geomofologia, já que nós já trabalhamos com as rochas. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a tabela de atributos da camada de geomofologia. Vocês lembram? Clica com o botão direito. Primeiro assim, vocês vão desmarcar a camada de rocha e marcar a camada de geomofologia para vocês visualizarem ela, né? Desmarca o tiquezinho da rocha e coloca a geomofologia. E aí, vocês vão clicar com o botão direito em cima da camada de geomofologia para abrir a tabela de atributos, tá? Vocês vão abrir, vai abrir uma tabela para vocês. Só esse NM Unidade, que talvez é mais interessante para vocês verem, que vai falar o tipo de relevo, de compartimento de relevo, das unidades de relevo. Então, a gente vai ter corpo d'água, áreas de plano alto, que são o quê? Planos mais altos. Depois, quando vocês tiverem a aula sobre relevo, na disciplina, vocês vão aprender todos esses tipos de relevo, tá? Mas a gente tem algumas outras coisas. Vai ter depressão, que são áreas mais baixas e planas, por exemplo. Aí, depressão do Médio Vale, do Paraíba do Sul, é outra coisa, né? Planalto das colinas, então tem colinas, né? Que são áreas mais onduladas. Então, tem todas essas combinações aí de tipos de relevo que estão dentro da tabela de atributos, tá? E aí, vocês vão fazer, agora, a mesma coisa que vocês fizeram de colorir as cores, agora vocês vão fazer para a geomofologia. Então, vocês lembram do passo a passo? Categorizado também? Categorizado, só que agora o valor vai ser nesse NM Unidade, né? E a mesma coisa, vocês vão clicar em símbolo, clicar em preenchimento simples, colocar, né, a linha transparente, clicar em classificar e clicar em OK. Então, agora eu não dei todos os passos que vocês já fizeram, mas se alguém esquecer, vocês podem dar uma olhada, né, nos slides de aula que vocês podem baixar no Moodle e ver o passo a passo de novo, tá? Então, tem o nosso mapa, né, de... Nós temos o nosso mapa de geomofologia. Vocês viram que tem menos, né, os polêmicos são um pouco maiores do que os de geologia. E a gente tem várias, né, as várias classes, Serra do Mar, Serrania, Patamar, que é uma área plana mais alta, né? E aí, agora vem a pergunta para vocês. Como que vocês acham que essas diferentes formas e padrões de relevo podem influenciar os ecossistemas? Lugares mais altos, são mais frios, né? Exato, é que a matatológica, se você pegar, embora seja a matatológica, lá na Baixada é um pouquinho mais diferente, aqui é um pouquinho mais alta, um pouquinho diferente, então, mesmo que seja, pequenas as diferenças, os animais, né, adaptados, mais alguma outra coisa? Vocês pensam? Além da questão da elevação, a gente pode pensar que também tem, não só com a elevação, mas também com a declividade, né, vai ter, vai ter ecossistemas diferentes também, né, porque tem lugar mais plano, que aí vai ficar, vai ter mais água, a água não escorre, nos lugares mais inclinados a água escorre rápido, né, tem menos disponibilidade de água para as plantas, né, podemos pensar nisso. E para a sociedade, como é que vocês acham que o relevo pode, pode influenciar as questões sociais, né, na região metropolitana de São Paulo? Acho que, tipo, moradia, sentamento precário, pessoa, nada, tem muito elevado, tem isso. E o que que, isso, o que que influencia? Ah, tá, sentamentos precários em áreas de risco? Sim. Que área, que relevo que tá, seria uma área de risco para você? Vale, serra, serra, você falou vale? É. Por que exatamente? Por causa de cheias. Cheias, então tem áreas que poderiam ser inundação, áreas de encosta que pode ter deslizamento, acho que tá legal. E regiões de planaltos também são bairros mais caros, geralmente. Ah, tá. Por que será? Porque tá mais longe dos vales, então não são suscetíveis a cheias, eu acho. Ah, também. Ótimo, é uma coisa para pensar também. Às vezes tem menos pernilongo também. É... acho que tá legal para a gente pensar nisso, né? Vocês falaram, né, da questão de assentamentos precários, assim, de uma forma geral, né, o relevo, ele também influencia a construção em geral, os custos de construção, né, o tipo de técnicas que vão ser utilizadas, né, quanto mais plano, mais fácil de construir também. Vai ter que gastar menos, né, em alicerce, mais fácil de construir estrada, né, ruas, esse tipo de coisa também, né? Então, é... agora vamos pegar a camada de solos. Então, vamos começar visualizando a camada de atributos de solo, né? Então, desmarca as outras camadas, marca só o Vzinho na camada de solo e clica com o botão direito e abre a tabela de atributos. A gente vai ver que tem a ordem, sub-ordem e descrição. Então, quer dizer, é da classe mais geral de solos até a classe mais específica. Oi? Alguns são, principalmente a área urbana, porque a área urbana, como ela já está ocupada, a gente não sabe exatamente o que tem de baixo. E, para falar a verdade, se a gente for ver, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, a gente nem pode falar de um tipo natural de solo, porque já está tão misturado com entulho, com cimento, tudo já foi tratorado e tudo, que a gente nem pode falar de um tipo de solo natural, exatamente. Um solo meio que a gente fala antropizado. Mas a gente não tem tanta informação, a gente não vai sair quebrando as ruas, as casas, para tirar as amostras de solo. sim? Mas uma questão de curiosidade, existem solos antropizados pré-modernos, de essas coisas nacionais? Tem, tem sim. Um tipo, que a gente chama de terra preta de índio, que é os lugares onde o pessoal enterrava, fazia cemitérios, tanto cemitérios, muitas vezes, o cemitério é onde colocava também os restos de alimento e outras coisas, tem algumas culturas também. E aí criam áreas que têm um alto teor de matéria orgânica. Por quê? Porque são antropizados, é um tipo, né, de uso que foi dado naquela época. E que depois, assim, você pode utilizar para plantar também. Mas é para os índios, né, para uma tribo, talvez tenha um significado especial aquele lugar, né, que é o lugar onde estão os ancestrais e tudo mais. Esse é um tipo de solo antropizado, né. A gente tem outros sambaquis no litoral, né, que são os restos de concha e de... E eram sociedades que deixavam as conchas e também enterravam os mortos e colocavam os utensílios, né, em um certo lugar e aí foi criando um certo tipo de sedimento, de solo. Às vezes é um morro, às vezes, né, a areia já cobriu, esse tipo de coisa. Bom, mas tem. É tudo que é... O arqueológico, né, de uma maneira geral, a gente vai no solo, né. Mas, isso já dá uma ideia, tá bom? Bom, depois a gente vai ver exatamente o que são esses cambissolos, todas essas coisas, vocês vão ver numa... Vocês vão ter uma aula específica, né, semana pra trabalhar com os solos. Não precisa preocupar agora, cambissolo é um solo típico de áreas de relevo inclinado, né. não é uma escarpa assim reta, mas área de relevo bem movimentado, tá. E aí, vocês vão fazer o mapa, eu colorei o mapa de vocês de novo da camada de solos, tá. Então, vai, né, categorizado, vamos escolher agora o subordem, tá, que é esse de cá. Poderia escolher outro, mas o subordem vai dar uma diferenciação legal no nosso mapa já, tá. E aí, né, vocês vão ver, tem argissolos, solos com muita argila, glei solos, solos muito úmidos, organossolos com muita matéria orgânica, tem vários tipos, né, de solos. E vocês vão, né, vai categorizado, subordem, coloca o símbolo, né, pra ser a linha, ficar a linha transparente, manda classificar e aplicar o ok, né. Agora vocês já estão craques já em colorir mapa já, né. Todo mundo já fez, já vai ser o terceiro. Né, tem um mapa de solos, pra vocês que estão vendo que a mancha urbana é bem grande, né, onde vocês falaram, ah, não, não temos informações de descrição detalhada, né. Realmente a gente não sabe muito o que tem de baixo, né. Muitas vezes tem áreas contaminadas, inclusive, né. E a gente tem mais informação do que que tá no entorno, tá. Então, vamos pensar agora na nossa discussão. Como que esses tipos de solos e de padrões espaciais de solo podem influenciar os ecossistemas? O que que vocês acham? O solo indica a tipo de solos e a possível a agricultura, como já falaram. Aham, que seria um agroecossistema, né. Isso. O uso que você vai dar a esse solo, né. Certo. E para os ecossistemas naturais, vocês acham que influencia? Sim. Como? Que flui? Ah, planta. Pegando planta, bem, um exemplo bem básico de uma planta, tem plantas que oferecem um determinado tipo de solo. Outras, tem um solo mais alimento das outras, tem um solo mais rico e nutriente. O solo mais seco, o solo mais úmido também. Isso mesmo, essa que é a ideia. Legal. E para a sociedade, então vocês falaram da agricultura, mais alguma coisa que vocês acham que esse tipo de solo pode ser relevante? Ah, não é uma coisa do deslizamento também. Eu acho que além do declive, do relevo, eu acho que o solo também ajuda. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, você vai deslizar, se não tem a plantação em volta, para se deslizar aquele solo, é suscetível a deslizamento. Tá, pode ser uma influência para o deslizamento, com certeza. Mais alguma outra ideia? Do tipo de solo? Bom, a gente poderia pensar na exploração de areia, solos arenosos, areia para a construção civil, alguns solos argilosos, tem que tomar cuidado porque você faz a construção em cima e aí o solo vai compactando e aí vai dando um tanto de rachadura. Tem várias coisas que podem influenciar, mas é legal, a gente está fazendo essas discussões. Então, agora, nós vamos trabalhar com o conceito de geossistemas. Vocês viram cada camada separada. E agora, como que são as combinações entre essas três camadas de informação que vocês viram? A ideia vai ser isso. A gente vai pegar, por exemplo, dois mapas, relevo e solo, vai cruzar um com o outro e vai achar as combinações. Por exemplo, solo 3 com, relevo 3 com solo 3, solo 2 com relevo 2, solo 2 com relevo 3 e vai criar polígonos que vão cruzar, que vão juntar, por exemplo, essa linha de cá com essa linha de cá e aí vai fazer um mapa com a combinação de todas as juntas aqui, do lado de cá. Isso é o que a gente chama de comando de interseção em análise espacial. Então, vocês vão entrar no menu vetor, tem uma opção que se chama geoprocessamento e vocês vão colocar a opção interseção. Que é justamente fazer essa interseção entre duas camadas de informação. Aí vocês vão pegar rochas e geomorfologia para a gente começar. então vocês escolhem, vocês podem clicar na setinha aqui para baixo, vai mostrar as opções, vocês vão escolher rocha, geomorfologia, aqui em interseção vocês vão falar onde que vocês vão gravar. Então, vocês podem clicar nos três pontinhos aqui embaixo e falar assim, salvar no geopackage. Aquele geopackage que vocês colocaram as informações, a gente vai colocar uma nova camada e aí vocês podem colocar, por exemplo, rocha, vai aparecer uma janelinha para salvar no geopackage, vocês colocam rocha geomorfologia, o nome da nova camada, por exemplo. Só para ficar algo que vocês conseguem entender, combinação de rocha com geomorfologia. e aí colocar ok, e ok aqui embaixo para executar o algoritmo. Então, salvar no geopackage vocês vão ter que achar onde que está o geopackage que vocês gravaram, qual pasta, esse tipo de coisa. Então, vocês conseguiram cruzar ou não? Alguém ainda não conseguiu. Conseguiram? Vocês devem ter observado no mapa que gerou que vocês conseguem ver as linhas das duas camadas no mesmo mapa, né? Vem onde que cortam uma com a outra, né? E que fez aquilo que a gente mostrou naquele exemplo simples do slide, né? De combinar um com o outro. A gente tem os cortes, né? Um sobre o outro. De rocha com de geomorfologia. Tá? Então, eu vou pedir para vocês clicarem com o botão direito na camada rocha geomorfologia e olharem a tabela de atributos. dessa camada para vocês verem como é que ficou. Vocês vão ver, observar que tem os atributos das duas camadas. Em cada polígono desse, né? Vocês vão ter a informação tanto do tipo de rocha quanto a informação do tipo de relevo também. Vai ser uma tabela bem comprida, né? Mas a gente agregou as duas informações na mesma camada. clica com o botão direito em abrir tabela de atributos, né? Conseguiram ver tanto de um quanto do outro, né? Como é que a gente combinou? Então, em uma camada só a gente tem as duas informações. Agora, nós vamos fazer a segunda etapa da nossa interseção. Vocês vão de novo vetor, geoprocessamento, interseção, né? Só que agora a gente vai pegar a camada de rocha geomorfologia que vocês já criaram e nós vamos fazer a interseção dela com a camada de solos. E aí, na hora de gravar, que é gravar no GeoPackage, salvar no GeoPackage, a gente cria o nome de camada rocha, geomorfologia, solos. Para mostrar que a gente tem as informações das três camadas ao mesmo tempo. na mesma camada espacial, agora. E aí, quando vocês gravarem, vocês vão ver que agora vai ficar bem rabiscado o mapa de vocês, né? Vocês podem, inclusive, abrir a tabela de atributos se vocês quiserem, aí vocês vão ver todos os atributos de todas as tabelas. Então, agora vai ser uma parte que é um pouquinho mais complicadinha, mas é para vocês verem como é que a gente pode manipular essas tabelas de atributos. A gente vai pegar essa camada aqui, que é o rocha geomorfologia solos, e nós vamos criar uma coluna na nossa tabela de atributos que ela vai ter informação das três coisas juntas. Da rocha, do relevo e do solo. Tudo em uma coluna só. Porque a gente vai usar essa coluna para a gente colorir o nosso mapa. Então, vocês vão abrir a tabela de atributos, vocês vão clicar com o botão direito em cima dessa camada rocha de homofologia solos. Abra a tabela de atributos. Aí tem um botãozinho que é um ábaco nessa tabela, vocês conseguem achar, que chama calculadora de atributos. Calculadora de campo? Acho que é, o ábaco é de campo. Então tá, é porque às vezes pessoas são diferentes do QGIS e o pessoal traduz de uma maneira um pouco diferente. Mas é essa mesmo. Aí vai abrir essa tabela para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo campo, tem que marcar aqui. Vamos criar uma nova coluna na nossa tabela de atributos. O nome do campo, vamos colocar geossistema, porque vai ser um geossistema, vai ser a combinação de solo, rocha e relevo. O tipo do campo de saída vai ser texto, porque a gente vai escrever um texto, que vai ser o texto falando o tipo de rocha, solo e relevo. E aqui, embaixo, a gente vai escrever essa fórmula aqui, mas tem uma maneira automática de escrever, não precisa digitar não, tá gente? Calma aí. Mas só para explicar para vocês, o litotipo 1 é o quê? É o nome da coluna de litotipo 1. A gente vai somar com a unidade de relevo e com a subordem de solo. Vocês não precisam escrever isso aqui, não. Se vocês forem olhar aqui embaixo, tem uma coluna que chama Campos e Valores, que tem todos os atributos, o nome de todas as colunas da nossa tabela. Aí vocês podem procurar onde está escrito o litotipo 1. Você dá um, dois cliques, aí ele já vai escrever aqui automático. Aí você coloca um maizinho, procura onde que está o NM, não, maizinho, aí vocês vão escrever aspas, barra invertida, aspas. Por quê? Isso aqui é só para a gente colocar, para ficar assim, o nome, uma barra e o outro nome, né? Aí vocês colocam mais, depois tem nome da unidade, NM unidade, e subordem. Se vocês quiserem também abrir o slide de apresentação dessa aula e copiar essa fórmula e colar ali, também vai funcionar do mesmo jeito, tá, gente? Eu só não aconselho escrever, digitar, porque funcionaria também, mas às vezes a gente esquece, né? Coloca uma letra maiúscula onde é minúscula, coloca um espaço a mais e aí não funciona. Então, quando a gente clica aqui embaixo, já aparece automático, porque a gente tem certeza que é a forma correta, né? que às vezes a gente coloca uma aspas quando é duas aspas, inverte, né? Uma ou duas, então é só para ter certeza que vocês escreveram da maneira correta, tá? E, é, vocês vão saber se vocês escreveram da maneira correta, vocês vão olhar aqui, pré-visualização que vai estar escrito aqui embaixo, que se vocês escreveram a fórmula correta, vai estar aparecendo um exemplo, né? X do Planalto Palistano, área úmida, alguma coisa, área urbana, né? Ele vai mostrar aqui embaixo, assim, a primeira linha, como que ela ficou. Se apareceu para vocês direitinho, é, está escrito direitinho, dá para vocês entenderem, então é porque deu certo, né? E aí vocês podem colocar lá para dar um ok lá para criar, tá bom? Deve ter criado uma coluna para vocês, né? X do Planalto Palistano, área urbana para vocês, na tabela de atributos de vocês, certo? É, e agora, a gente vai o que? Classificar, colorir a nossa, a nossa camada rocha de homofologia sólida, vocês já aprenderam, né? Vai lá na tabela de propriedades, categorizado, e faz o mapa de vocês, certo? Vocês viram que agora tem uma diversidade muito maior do que nos outros mapas, né? A gente pegou cada um dos três e agora a gente tem toda uma combinação, né? Às vezes até alguns padrões aparecem os lugares que a gente poderia pensar agora, isso que eu queria perguntar para vocês, onde que vocês acham que tem maior geodiversidade nesse mapa? Olhando agora os três juntos. Norte, aqui, né? Mais algum outro lugar que vocês identificam? geossistema, é o que você criou. Isso. Essa região aqui, né? Tem bastante coisa também misturada aqui também, exatamente. Essa área, né? Santo André, né? Para o lado de cá aqui, né? Isso mesmo. Rio Grande da Serra, né? Aqui, mais ou menos desse lugar aqui. Legal, assim, para a gente pensar. E que áreas que vocês acham que são menos geodiversas, gente? Olhando esse mapa. Centro. Centro, aqui, né? Exatamente. Mais alguma outra área? Sudoeste. Sudoeste, né? Essa área de cá, né? Exatamente. Então, essa área central, por quê? Mais solo urbano, que a gente não sabe o que que tem, né? O tipo de solo também é mais... Não, é uma área que é o planalto das colinas paulistanas com uma rocha mais arenosa e aqui, né? Os cambissolos é uma outra formação. Bom, então agora nós vamos fazer o nosso cálculo de geodiversidade. Aquele mesmo que a gente viu da bacia do Rio Xingu, que eu falei para vocês de contar a geodiversidade em cada quadradinho, né? Nós vamos fazer para a região metropolitana de São Paulo, tá? Como nós estamos de tempo, eu acho que a gente consegue chegar nesse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma grade de retângulo para a gente fazer os nossos quadradinhos. Então, vocês vão clicar em vetor, investigar, criar uma grade, tá? Criar grade. O que a gente vai colocar? Falar que é um retângulo, né? Que é um polígono, que tem hexágono, tem outras coisas. O espaçamento, a gente vai colocar 0,1 porque está em graus, não é em métodos, tá? Um grau dá mais ou menos, sei lá, 100 quilômetros. Então, dá quase um quilômetro cada de comprimento, cada quadradinho. Tanto horizontal quanto vertical, né? A extensão da grade, eu vou pedir para vocês clicarem aqui e falarem assim, eu quero uma grade que tenha a mesma extensão da nossa camada de rochas, geomorfologia e solos. vocês vão clicar aqui e calcular a partir da camada e escolher a rocha geomorfologia e solos. Vocês clicam aqui nos três pontinhos, é a partir de uma camada e rocha geomorfologia e solos. Aí ele vai colocar aqui, latitude tal a tal, longitude tal a tal, né? Só para mostrar qual que vai ser a extensão da nossa grade que nós vamos utilizar, tá? É para usar esse, nesse caso a gente usa o último que a gente criou agora? Isso, acho que todos dariam a mesma coisa, mas como a gente vai colocar a grade em cima do nosso último, né? Aí a gente coloca. E na hora de gravar a grade, a gente vai colocar os três pontinhos de novo, para lá, gravar, salvar no geopackage e criar uma camada que chama de grade, por exemplo, tá? Só para a gente criar uma camada que chama de grade dentro do nosso geopackage. Da mesma forma que vocês já criaram cada uma das camadas, a gente vai criar uma nova camada, tá? E aí vai gerar uma grade assim, desse jeito para vocês. E se vocês apagarem a grade, vocês vão ver que ela está por cima, né? Da área de estudo de vocês, né? Agora a gente vai fazer uma interseção da nossa camada de rocha, de homofologia e solo com a grade. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer contar os pontinhos que estão dentro de cada grade, tá? Então a gente quer, vai pegar cada grade e vai analisar, aqui tem tais tipos de combinação de solo, de rocha e de relevo. Então vocês pegam o de rocha, de homofologia e solo, o nome que vocês deram, né? Para essa combinação e junta com a grade. E aí na hora de colocar o nome, né? Pode gravar no GeoPack de colocar o nome tipo grade, geossistemas, alguma coisa assim para vocês colocarem. Ah, gente, já que nós estamos aproximando o final da aula, alguém não assinou a lista de presença? Aí você passa para trás depois, tá bom? Tá bom? Então, fizeram a interseção no de vocês? Clica aqui embaixo para gravar no GeoPack, a gente manda criar grade a geossistemas, né? E aí vai gerar mais ou menos uma camada assim para vocês. Agora vocês conseguem ver as linhas cortando, não conseguem? Essa que é a ideia, tá? Então, agora vem a outra parte. Lembra que eu tinha falado para vocês de a gente gerar os pontinhos para a gente contar, né? Onde que tem cada uma das, cada elemento? a gente vai gerar, fazer essa comanda que se chama centróide, que em cada polígono, a gente vai gerar um pontinho no meio de cada polígono. Dessa camada aqui que a gente criou. tá? Então, a gente vem em vetor geometria centroides. É para gerar um pontinho no centro de cada um desses polígonos. Vetor geometria centroide. E aí, é só falar, pega o nosso grade geossistema que a gente criou, né? E nós vamos gravar lá no GeoPack de criar uma camada, por exemplo, centroide geossistemas. É um comando bem simples, ele vai gerar uma camada de pontos para vocês. Desculpa, tem que selecionar no centroides e aí eu selecionei isso, no centroides tem que selecionar alguma coisa? Não, você clica aqui com três pontinhos e fala salvar no GeoPack que é o arquivo que você está, a camada que você está criando, né? E aí executar. É um comando bem simples, não tem que fazer nenhuma configuração, nenhum parâmetro, né? Deve ter gerado uma camada cheia de pontos para vocês, não é? Então, assim, as áreas com menos pontos seriam as áreas com menor geodiversidade, né? Só que é difícil olhar um mapa com tanto ponto assim, né? A gente conseguir contar cada um. É, mas a região do centro, né? Que tem menos, né? E também essa região aqui do lado de cá que vocês também falaram que teria menos, né? Vocês interpretaram direitinho. E aí a gente vai fazer agora a contagem do ponto em cada quadradinho da nossa grade, que é uma outra camada, uma outra operação de análise espacial, que é vetor analisar contagem de pontos em polígono. tá? É, então, é, vai, vai, vocês vão escolher o quê? Os pontos, é os centróides que vocês geraram e o polígono é a grade, tá? Não é a grade geossistema não, tá gente? Aquela grade simples. A gente vai pegar aquele quadradinho simples, cada um dos quadradinhos que é a grade de vocês e contar quantos pontos tem em cada uma. Tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer, o campo de classe a gente pode selecionar, tem uns três pontinhos lá, vocês escolhem, né, abaixa lá na setinha, vocês vão escolher esse campo que chama geossistema que vocês criaram, lembra que é aquele que vocês criaram os três nomes? Por quê? Porque se tiver dois pontos que tem a mesma classificação, o mesmo geossistema, a gente não vai contar. A gente quer contar só os geossistemas que são diferentes. Se a gente não colocasse nada aqui, ele ia contar quantos pontos tem. Mas aqui, como a gente coloca geossistema, a gente vai contar só aqueles pontos que tem um geossistema diferente. Porque a gente quer ver a diversidade de geossistemas, né? E o nome do campo que a gente vai criar, a gente vai criar uma nova coluna, né, na nossa tabela de atributos, a gente pode colocar geodiversidade, que é a quantidade de geossistemas que existem naquele quadradinho, tá? E aí, depois, é gravar no geopackage, né? Clica aqui nos três pontinhos, gravar no geopackage, o nome da camada. Pode chamar de grade geodiversidade, por exemplo, né? E aí, vocês vão ver, vai criar o arquivo para vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colorir esse arquivo que vocês criaram, tá? Esse grade geodiversidade, a gente vai colocar agora, só que a gente estava sempre colocando categorizado, né? Agora a gente vai escolher graduado, porque a gente quer uma cor que ela muda gradualmente, né? E aí, a gente coloca aqui geodiversidade, né? Escolhe a... E aí, manda, né, eu sugiro colocar quebras suaves, porque aí fica, assim, certinho, 10, 20, 30, 40, tá? Para ficar um número redondinho, né? E manda classificar para vocês verem. Gente, eu vou ter que... A gente está no finalzinho da aula, né? Já de tempo. Então, assim, eu só vou mostrar para vocês a ideia, né? O lugar que... Os lugares que tiveram maior geodiversidade não foi o norte, né? Mas foi justamente aquela área ao norte da Billings, né? pegando esse limite entre Santo André e Zona Leste de São Paulo, tem o Morro do Cruzeiro, que é, inclusive, um lugar que está sendo criado um geoparque, né? Que é um lugar onde tem geodiversidade, só que é muito pouco estudado ainda. Mas o pessoal está colocando umas plaquinhas para ter geoturismo, esse tipo de coisa. É uma iniciativa super legal que eles estão fazendo. mas também tem algumas áreas, né? Para o lado de Capico do Jaraguá, tem umas... A gente consegue fazer uma interpretão, mas aquelas áreas que vocês falaram, a área central e a área aqui no sudoeste, né? Que tem pouca geodiversidade, vocês interpretaram direitinho. Então, a gente... Eu faria com vocês agora a ideia do mapa de Kernel, mas não vai dar tempo. Só vou mostrar para vocês que existe essa possibilidade, não é difícil de fazer no QGIS. Tem uma opção que se chama mapa de calor, né? Que a gente faz isso. Que a gente só colocaria a partir dos centróides e geraria um mapa. Mostrando os lugares em branco são os lugares com maior intensidade de geodiversidade, tá? Que aí daria para colocar umas cores diferentes e tudo, né? Mas a gente vai... Eu vou fazer isso rápido, depois vocês quiserem fazer em casa ou depois, tá? Isso é simples, tá? Eu só queria agora mostrar que eu não vou classificar com vocês o uso do solo, mas a gente tem uma camada de uso do solo. Só para a gente fazer uma reflexão final, tá? A gente tem uma camada onde a gente tem uma... Nossa, ficou bem ruinzinho aqui o nosso... Aqui que sumiu o rosa, virou azul e não dá para diferenciar. Mas nos slides de vocês... Eu acho que a gente só queria mostrar para vocês que a gente tem área construída, né? Principalmente nessa área central. Essas áreas amarelas são principalmente agricultura e essas áreas que ficou um azul um pouco mais clarinho aqui em volta são as áreas de floresta. São as três principais coberturas que a gente tem na região metropolitana, né? Agricultura, floresta e a área urbana aqui no meio. E aí eu queria a gente cruzar e ver assim, olha, as áreas que tinham maior geodiversidade é justamente essa daqui, que cobre essa área. Ainda não é urbanizada, né? É floresta com agricultura. E aqui a gente também tem uma que é uma área de expansão urbana, aquela área lá do Pico do Jaraguá, aquela área de... Aqui também tem bastante geodiversidade, né? Mas que tem uma área de expansão urbana. A gente poderia pensar talvez essa área, a geodiversidade, a biodiversidade podem estar mais ameaçadas. Mas aqui também se crescer a área urbana ela vai entrar pra cá também, né? Então a gente pode começar a fazer esses tipos de reflexões, né? E aí a gente pode pensar, né? Essa questão assim, pra cada uma dessas áreas, né? Qual que são as implicações da geodiversidade? Pra gente ter uma última reflexão final, né? A gente tem pra área urbana, vocês falaram algumas coisas, né? Na questão das áreas de risco, da forma de construção, né? Pra as áreas rurais, né? A questão da fertilidade, o tipo de técnica agrícola, a gente pode pensar na conservação do solo, de erosão também, né? Onde que vai precisar de ter cuidado com isso ou não? E a gente, pra as áreas, né? De vegetação nativa, de ecossistemas nativos, pensar a questão da biodiversidade, né? Que lugares, né? Que poderiam ter uma biodiversidade maior do que outras. Então, era mais pra gente fazer uma conclusão, uma integração final, né? Da nossa reflexão. Vai ser a única aula que a gente vai trabalhar com o sistema de informação geográfica. Era mais pra vocês terem uma visão, né? De isso, ter um gostinho, né? Quem quiser depois entrar, fazer a disciplina de cartografia. E aí vocês vão ver, né? As questões mais técnicas por trás, assim. Mas era mais pra vocês conhecerem. A gente pode pegar informações espaciais sobre o meio físico, espacializar e usar isso como instrumento, né? De reflexão, de planejamento, né? Pra vocês terem esse tipo de experiência na disciplina, tá bom? Eu acho que era isso, né? O final da aula. Terça-feira, então, só pra relembrar pra vocês. Terminem de montar os grupos, mandem atividade, tanto do tema do grupo, quanto relacionado ao texto de leitura, né? Relacionando essa questão de geodiversidade, geossistemas, com o tema do trabalho em grupo de vocês, tá bom? Quais são as implicações dos geossistemas, da geodiversidade, na área de estudo que vocês escolheram, tá? E aí a gente se encontra na aula que vem, vai ser na aula normal, a gente vai começar a parte do conteúdo sobre rochas na semana que vem, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer algum comentário? Não? Oi? Nada, você tá falando que tá muito legal. Ah, então tá, beleza. Então tá. Então é isso aí, gente. Então, depois eu vou colocar, tentar colocar a gravação da aula também no YouTube para as pessoas que não vi e puderam vir hoje também, se vocês quiserem ter como referência, tá? Que aí eu coloco lá no Moodle pra vocês. Então tá, é isso aí. Tchau. Tchau.